Tem muita gente perdida dentro da igreja, o cara tá porque eu tô porque eu tô, o que você vai fazer que eu vim aqui porque hoje é dia de culto, eu tenho que estar aqui, disseram que hoje é quinta-feira, dia de culto, ah porque que o senhor vim, eu vim porque é dia de culto, mas você vim fazer o que? Ah eu vim aí ué, culto é vitória, tô afim de ganhar, então eu vim. Sabe aquelas pessoas sem sentido, religiosas, que não param pra pensar, esse dia um pastor amigo meu postou assim na internet, os sonhos de Deus vão se cumprir, o cara postou embaixo, Deus não sonha porque não dorme, como é que você discute com um jumento desse? Ele falou comigo, claro o que que eu faço? Eu falei, não faz filho, porque isso aí não dá pra pensar, como é que você vai negociar com o indivíduo que posta um troço? Hoje eu postei uma frase do Dalai Lama, meu filho jogaram lama em mim, como é que eu uso a frase de um budista? Sabe qual é o problema do crente? Ele lê muito sobre o pouco e fala muito sobre o pouco que lê, tem que ampliar um pouco a visão meu filho, a Bíblia diz examinar é tudo e retém o que é? O reto você joga fora, até na igreja, as vezes vem uns caras pregar que você tem que deletar, deleta, 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 o cara fala a frase, você diz, deleta, falou a frase, deleta, deleta, está aqui que confirma, deleta, vamos lá, vamos lá, vamos lá, no final acabou o culto, você pegou três frases, pagou o resto de tudo. Estou falando, esse dia eu fui num culto que o cara falou tanta besteira, que o cara não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. Certo? Mas glória a Deus, porque tem muita gente perdida aqui hoje, que eu falei no primeiro isso, se o dia que os caras melhorar tudo, acabou o serviço do pastor. Os crentes estão tudo bom, a gente faz o que? Nada. Vai pra Cancun, nadar com tubarão. Então tem que ter gente ruim, tem que ter gente ruim, tem que ter gente ruim. Deixe os ruins, deixe os ruins. Até porque ele não morre, é ou não é verdade? Ruim não morre, quem morre é bom. Falei isso no primeiro curso, você pode ver. É, acidente, minha dor, um ruim e um bom, bateu de carro, quem é que morre? O ruim não morre. É ou não é? Pode ver, hein? Vem seu amigo, sua sogra, bateu o carro, quem é que morre? O seu amigo. A miserável da sogra não morre de jeito nenhum. Isso que é Deus, tem sempre uma boa chance. É isso que eu quero que você entenda. Por que você não morreu? Quantos livramentos Deus te deu? Porque ele tem um plano pra fazer na sua vida. Amém? Ele marcou um encontro com você aqui, hoje. O problema é que disseram que crente não pode ser feliz, nem pode aproveitar nada. Por isso que o pessoal quer ir lá pra fora. A gente pode comer uma boa gastronomia? Sim ou não? Não pode. É pecado. Entendeu? Você não pode ir no coco bambu. Você tem que comer o broto do bambu. Isso. Você não pode ir no outback. Você tem que ser comido por um crocodilo. Que desgraça de vida ruim é essa? Não pode se vestir bem. Não pode comer bem. Não pode jogar uma bola. Não pode ir ao teatro. Não pode viajar. Não pode fazer nada. Nada. E nada e nada. Não pode fazer sexo. Não pode nada. A gente não pode. Pode. Casa primeiro. E vai fazer em doses homeopáticas. É uma verdade. Isso. Mas vai fazer lá uma vez ou outra. Deus não livre de fazer muito. É. Feliz, meu filho. Mas não. Não pode. Não pode. Não pode. Mas por isso que as pessoas querem ir embora. Olha para a igreja e diz. Gente, isso é um absurdo. Certo. Primeiro, porque a gente vem daquela cultura. Do terno, gravata. Aqueles troços horrorosos. Mas tem que estar vestido. Eu fui pregar um tempo atrás numa igreja. Me chamava para pregar. Aí eu fui. Só que eu fui. Não gosto de gravata. Nunca gostei. É um troço que me aperta. Assim. E faz um volume que ela faz assim. A gente que tem barriga. Ela ainda faz assim. Aí parece um viaduto. Passando em cima da montanha. Aí eu não gosto. Cheguei lá para pregar. Aí fizeram uma sombraia no canto. Aí eu falei. O que que tem de errado aí? Olhando para mim. Aí eu falei. O que que houve? O senhor não vai poder pregar não. Eu falei. Eu não vou não. Eu falei. Eu não vou não. Porque o senhor está sem gravata. Eu falei. Ah, não sabia. Desculpa, rapaz. Estava de blazer. De tudo. Só estava sem gravata. Eu falei. Mas eu também não vou embora não. Já estou aqui. Eu vou ver. E Deus me trouxe para escutar. Sentei. Agora eu sento o cara do meu lado e falei. Chega aí, pastor. Resolvemos o problema. Vamos mandar uma gravata para o senhor. Pense numa gravata feia. Que não combinava com o meu. Terno. Mas eu botei em respeito ao povo que tinha ido para ouvir a palavra. Nem olhava. Peguei de cabeça erguida uma mensagem. Com foco. Acabei meti a mão naquela gravata. O menino falou assim. Pastor. Resolvemos abençoar o senhor. Leva a gravata para o senhor. Porque tem gente que gosta de uma vingança. Ah, zorro. Você gosta, né? Gosta de se vingar. Gosta, gosta. É que tu não devia ser crente, não. Tu devia fazer voodoo. Já vi uns crente assim? Mexeu comigo, pastor. Mas, sabe, pastor. Faço nada, não. Entrego para Deus. Ah, feticeiro. Estou falando. A gente aprendeu muita coisa errada. Muita coisa. Sabe? Tem gente que acha que tem que tomar uma manguaça. Igual esses dias. A mulher falou com o marido assim. Você gasta dinheiro demais com bebida. E ele disse. Você gasta dinheiro demais com maquiagem. E ela disse. Eu gasto dinheiro com maquiagem. Para você me ver mais bonita. E ele disse. Eu gasto dinheiro com bebida. Pelo mesmo motivo. O sepultamento dele vai ser às 14 horas amanhã. É ou não? Traga a vida que Deus tem para você. Seja feliz. Brinque. Divirta-se. Participe. Faça a diferença nesse mundo. Vá sair. Jogar bola. Tomar banho de piscina. Vá para o teatro. Vá para o cinema. Vá comer uma boa comida. Não tem dinheiro. Compre um sacolé. Chupa um sacolé na esquina. Essa colher é o nome daquele. Chupe, chupe. É que lá onde eu moro é sacolé. Compre um chupe, chupe. Com as praças bonitas. Manda essa mulher sua correr na frente. Corra atrás dela. Não, na verdade, vai brincar? A vida vai passar, rapaz. Você vai levar o quê dela? Porque tem algumas coisas acontecendo lá fora. E aí está olhando. Porque tem umas coisas que acontecem lá fora. A gente está na igreja, mas não tem umas coisas que acontecem lá fora que parecem mais legais. E nós parecem assim, tudo atrasado. Buru coxô. Feio. Triste. Não tem? Aí você olha lá para fora. Lá está rolando. Uma festa do Tupiniquim. Isso. Lá, sexo, drogas, rock and roll, whisky. E tudo colorido. O pessoal feliz. Aquilo não é feliz. Aquilo é euforia. Euforia vem de fora para dentro. Felicidade vem de dentro para fora. Quem aqui já foi numa festa rave? Levanta a mão. Isso. Aquilo é fantástico. Primeiro são as letras das músicas. Tum, 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 tum. Parece que enfiaram você dentro desse troço aqui, ó. Tum, 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 tum. Amanheceu. Amanheceu a menina vai embora com aquela sandália na mão. A maquiagem igual do corvo. Parece que passou a noite com Drácula chupada. Não é verdade? Os meninos. e eles são espertos felizes e nós que vamos para a igreja somos um povo perdido sangue de Jesus tem poder como diria Robin, santa ignorância meu Deus do céu e longe do pai o bicho pega o bagulho é doido, a chapa é quente sabe, lá fora primeiro ele saiu cheio do dinheiro e com o dinheiro você fica mais bonito dinheiro é um negócio bom, se você não gosta de dinheiro anota aí, Bradesco agência vou te dar o número da minha conta porque tem gente que acha que o dinheiro é do satanás alguém falou isso? não, a bíblia diz isso? não, esse dia me disseram o dinheiro é a raiz de todos eu falei, não, não é o dinheiro, é o amor dinheiro é bom bom, bom esse dia eu estava andando em uma lancha lá em Palmas no teu cantinho o cara falou, deita aí pastor e o bicho disse assim eu falei, menino, quanto custa isso? ele falou, um dinheiro eu falei, dinheiro é bom para comprar isso eu não tenho não mas seria legal os caras vieram aqui na terra rapaz, tudo se deram bem Braão era rico Isaac era rico Jacó era rico Isaac era rico Davi era rico Salomão era rico e a nossa vez a gente se lasca deixa eu falar uma coisa para você que se acha esperto administra muito bem sua vida você só tem tudo que tem porque Deus quis te dar nada do que você tem é seu quer saber se é seu? morre e leva que eu quero ver morre e leva leva, leva, leva é ou não é? isso compra aquele carro lindo e não sai na chuva para não moiar o carro é ou não é? ninguém usa ninguém usa isso você morre o o outro vai andar no carro novinho gente vai menino toma tendência é ou não é? não o ganga as mulheres mais idosas tem disso ganham uma coisa não usa e guarda já notou? você dá uma toalha para ela ela dobra e guarda aí morre você vai pegar aquela toalha nossa eu dei para a mamãe nunca usou tem gente que pensa o que é? você faraó é isso? vai montar umas fins vai botar tudo lá dentro tudo lá dentro tudo lá dentro tudo lá dentro a vida foi feita para você e vida meu filho é eu hein você olha para a minha vida tem gente que olha e acha primeiro acha que eu sou rico acha que eu sou rico? porque eu tenho cara de rico eu tenho cara de rico eu devo ter cara de rico porque não é possível onde eu moro todo mundo acha que eu sou rico e eu também não digo que eu sou pobre porque eu não vou me rebaixar se o cara está me promovendo eu vou chutar contra o gol fazer gol contra eu não falo que eu sou rico porque eu estou mentindo mas também não digo que eu sou pobre porque eu também não estou afim de me lascar não é? tem gente que diz não já viu? já viu? você é inteligente não sou não ah não você é um jumento mesmo é porque tem gente que perde prazer esse dia eu fui pregar o evangelho para o cara o cara falou pastor eu não fico com Jesus porque eu sou mulherengo e lá em Xerém onde eu moro é uma grande metrópole é uma metrópole uma grande cidade assim de uns 20 mil habitantes deve ser um negócio assim com a mesma rua que diz bem-vindo diz até logo aquela coisa e eu conheci as mulheres que ele pegava lugar pequeno todo mundo se conhece e eu conheci uma mulher ruim rapaz e ele ia pro inferno a gente pede a salvação por tanta gente aí eu falou comigo estou pregando para ele não consigo não deixa essas mulheres eu não aguentei porque eu não sou de ferro falei rapaz você não é mulherengo você é o bem 10 você tem um hominitrix bateu sai um monstro bateu sai um monstro quatro braços do Tchau, tchau.